Primeiro de abril, começa o mês 4. Como é que vocês estão? Tudo bem? Não, tá voando, né? O tempo tá voando. Hoje começa o julgamento do criador da criatura. Sabe quem é o criador da criatura? Bom, a criatura é o mequetrefe e o criador é o ex-juiz Sérgio Moro. Ex-juiz, ex-ministro da Justiça, ex-futuro ministro da Suprema Corte, deram uma rasteira nele, e atual ex-senador em exercício. Porque hoje começa o processo de cassação do mandato dele. Eu espero que ele seja cassado e a expectativa é muito grande. Não só eu estou falando disso, não são os juristas. Por abuso de poder, etc. Abuso de poder pro Sérgio Moro, imagina, você fofoca. Bom, mas como eu disse, ele é o criador da criatura. Tiveram vários fatores que a gente, infelizmente, passou por 4 anos da gestão do mequetrefe. Mas esse daí foi um dos fatores bem importantes. Eu diria que até a condição mais importante pro mequetrefe ter sido eleito foi a atuação da Lava Jato e do Sérgio Moro, especificamente. Sabe como é que eu me sinto, cara? Eu me sinto assim quando você abre a tampa de um bueiro e aí começa a sair aquele bando de barata, de ratos. Horrível, né? E a gente tá matando, sabe? Um por um. E é isso que tá acontecendo. A ratazera morre tá aí toda enrolada, se escondendo, embaixada. Tem um monte de ratinha, de baratinha já capturada. E agora o teu Dallagnol. Eu tava esquecendo o Dallagnol, né? É o sujeito asqueroso, né? Bom, é assim que eu me sinto e é assim que a gente está. E é assim que a gente precisa estar. Porque nós precisamos correr atrás de todos esses insetos, esses vermes que fizeram com o nosso país. Eu espero que ele seja caçado e depois também seja processado criminalmente pelo que ele fez na Lava Jato. E você, pensa assim também? Ótima semana, escreve aí. Eu vou terminar meu cafezinho aqui da Dona Cecília. Café livre de agrotóxicos, de veneno e com um gostinho de justiça. Uh-la-la.